Peça Histeria teve estreia em São Paulo, um teatro Tuca, há dois anos atrás. O elenco super alinhado, direção do nosso querido Jô Soares e uma qualidade cênica com certeza de impressionar o público. Projeção mapeada, um humor único de Jô Soares e um texto bem elaborado de Terry Johnson. Com certeza quem não assistiu o espetáculo tem que conferir de perto o trabalho do nosso querido Norival Riso e também de Cássio Escapim. Então confira mais agora aqui no Cine Cultura, Espetáculo Histeria, que encerra a temporada agora em setembro no Teatro Raul Cortes. Vamos ver? Como é que mil anos de civilização ninguém foi capaz de imaginar o pênis como um objeto de inveja? Isso está além da minha compreensão. Os que eu tenho visto, eretos e balançando, parecem com vergonha do seu próprio entusiasmo. E o único que eu vi flácido, parecia uma tripa saindo para fora da barriga, uma trombinha de elefante, uma tromba morta. Gente, agora vamos falar que a melhor parte da peça é ela, Érica Montanheiro. Eles fizeram tanta propaganda, Eriquinha, que eu acho que é você que está na frente de todo aí, viu? É, eles fazem propaganda enganosa, né? Não, é que eu tenho uma função bem específica no espetáculo, por isso que eles falam isso. Porque eu venho para botar o terror no Freud, né? Eu subo na mesa dele, subo no divã, eu venho para atormentar ele. Fala um pouco do seu personagem que causa nesse espetáculo. É a Jéssica. Então eu sou meio que uma antagonista do Freud, né? É uma mulher misteriosa, só quem vier assistir que vai saber todo o segredo que eu não vou revelar aqui, só na hora da peça. Mas ela tem uma função de vir questionar algumas teorias do Freud, que é o que torna o texto também bem contemporâneo, né? Que surgem questões sobre a mulher, sobre a posição da mulher atualmente, sobre as próprias teorias do Freud que envolvem a mulher. E ela vem questionar um pouco e ela se finge de uma estudante de psicologia, né? Para poder deitar ali no divã e começar a levantar as questões da alma humana e jogar essa bola aí com o Freud. É bailarino mesmo, ele treina toda semana, né? É verdade, ele é bailarino mesmo, ele faz balé toda semana, ele já mantém essa prática há alguns anos, né? Então ele tem uma agilidade corporal muito grande, mais que isso, ele tem técnica, né? Ele faz os passos, tudo. Ele é sentado de uma forma, faz assim, meu, que força aqui, que sincronismo. É, e a gente brinca que o sotaque do Dali, o sotaque espanhol do Dali, está nos passos do Cássio, né? Está no corpo, ele faz um balé ali, que é o sotaque espanhol do Dali. Então é incrível, realmente é um trabalho do Cássio que tem que ser visto. Mas acho que é um trabalho de todos que tem que ser visto, porque a gente realmente, a plateia, eu já estive na plateia, já estive gravando em outras situações com vocês, mas realmente o resultado foi assim, gente, que espetáculo delícioso. É, porque é um bate-bola dos quatro, né? É uma equipe muito coesa e que joga um bolão junto, é uma delícia fazer. Por isso que a gente está fazendo um anime, porque ninguém cansa, né? Érica, muito obrigado, um convite para quem tem que ter. Obrigada, então venham ver se teria. Últimas semanas, aqui no Teatro Raul Cortez, sextas, às 21h30, sábados, às 21h e domingos, às 19h. Venham, vocês não vão se arrepender. Obrigada, obrigada. Qualquer ideia da tua cabeça pertence a ti, mas tua imagem pertence a Dalí. Ah, afasta de mim, se lá, também eu gosto do trabalho dele, dele vem, de Dalí. O bailarino desse espetáculo, o Cássio Escapim, antes de falar do seu personagem, essa história de treino, de balé, porque você tem, eu vi você em cena, a força muscular, a forma, tudo, é verdade? É, ué, é assim, eu sou, pode-se dizer assim, um bailarino frustrado, eu sou apaixonado por dança, eu acho dança uma coisa magnífica, eu acho uma arte de primeira comunicação sempre com a plateia, você não precisa da linguagem verbal, você consegue ter uma comunicação direta, assim, tanto quanto a música, ou até mais, então eu sou apaixonado por dança. E sou um bailarino amador, assim, eu estudo, faço aula de dança, lá na escola livre de dança, todos os dias, fazia aula, fiz muitos anos, aula no balé estágio com a Marika Gedali, que é uma escola fabulosa. Então, é isso, hoje faço com o professor Paulo Vinícius e estou aqui. Então, eu aproveito tudo que eu aprendo de corpo e coloco sempre em cena, que eu acho que... E se você der uma diferença para o personagem dali, fala um pouco sobre ele. Dá, ué, isso foi uma, na verdade, uma carta na manga, assim, uma coisa que me ajudou muito. O Salvador Dali já é um personagem, na vida ele já era uma figura, já era uma máscara, ele era um personagem de si mesmo. Como a gente conseguiria fazer uma coisa que fosse teatral e fosse mais teatral do que o próprio Dali na vida, para adaptar para essa linguagem de teatro? Então, a dança me ajudou muito nesse recurso. Do desenho, eu sempre penso que o Dali, nesse espetáculo, como ele é uma alucinação da cabeça do Freud, ele flutua no espaço, ele está um pouco destacado, ele flutua, ele não caminha, ele está numa outra dimensão. Então, isso a dança me ajudou a fazer para o espetáculo. E, claro, sem dúvida com a direção do Jô, que é um amor de diretor, é um comediante talentosíssimo, maior do Brasil, e é uma querida escola, é um querido amigo. Que lindo. E o resultado em cena é esplêndido, já falei isso para todos, mas a temporada encerra dia 1º de outubro, e dia 3 de outubro já tem uma agenda, você está estreando outro espetáculo. É dia 7. Dia 7 de outubro a gente estreia o admirável Nino Novo, que é A Volta do Nino, do Castelo Rá-Tim-Bum. Uma coisa linda. É uma coisa interessante, assim, a necessidade do Nino crescer. Na verdade, a gente vai discutir. Eu venho acompanhando este público, e eu vejo que aquelas crianças cresceram. Então, é um diálogo com este público que cresceu. Muito breve. Minha sobrinha está fazendo 30 anos hoje, o aniversário dela. Ela falou para mim, e a paixão, tio, você vai estar com o Nino, fala que eu mandei um beijo. Como significa? Ela tem 30 anos, mas ela vê o Cássio Escapim com essa imagem forte do Nino, como você marcou uma geração. Pois é. Pior que não foi uma, foram umas quatro gerações, porque o programa está no ar há 22 anos. Então, foram... Se a gente dividir por cinco anos, foram umas quatro gerações de Castelo Rá-Tim-Bum. E é isso. Mas, por enquanto, corram para assistir histeria até dia 1º de outubro, aqui no Teatro Raul Cortez, sextas, sábados e domingos, sextas 21h30, sábado às 21h, e aos domingos, às 19h. Então, vem o direção do Jô Soares, este texto com Nureval Rizzo, Érica Montanheiro, Milton Levi, e eu, Cássio Escapim. Venham assistir. Obrigado, Cássio. Obrigado a você. Vou mandar cortar amanhã de manhã. Ai, ai, ai. Eu machuquei meu joelho, olha. Oh, que isso. Deixa eu adivinhar. Deixa eu adivinhar. Você é uma estudante com insônia crônica? Não. Quer que eu leia alguma coisa que você escreveu? Não. Está bêbada? Não. É algum tipo de aposta? Não. Escuta, você sabe quem eu sou? Sei. Ah, se sei. Pois então diga o que você quer. Eu ainda não decidi. Ah, quem é você? Dona, está aqui o programa, olha aí. Isso não prova que você tem senso de humor, só prova que você tem uma total falta de gosto. Nada disso. A peça exibe a obsessão anal dos ingleses. Francamente, professor, alguns dos seus conceitos são mais engraçados do que as suas piadas. É, por exemplo? Inveja do pênis, por exemplo. Como é que em mil anos de civilização ninguém foi capaz de imaginar o pênis como um objeto de inveja? Isso está além da minha compreensão. Os que eu tenho visto, eretos e balançando, parecem com vergonha do seu próprio entusiasmo. E o único que eu vi flácido, parecia uma tripa saindo para fora da barriga, uma trombinha de elefante, uma tromba morta. Mas eu não vou discutir a vena do seu. Eu fiz a gentileza de ler essa bobagem. Agora você vai fazer a gentileza de me ouvir. Bem que eu estava extraindo o seu comportamento educado durante o amor. Eu fui tão educado que me deu indigestão. Nós somos dois velhos. Eu vou permitir que essa doença segure a minha raiva, mas não que ela diminua a minha determinação. Eu não vou sair dessa casa até que você tenha concordado em não publicar esse trabalho. Meu amigo, meu amigo, isso vai depender. Depender do que? Siga, o primeiro parágrafo fez o meu sangue gelar. Sim, Moisés era egípcio. Sim, sim, eu disse sim. Você nunca se refere a si, Freud. Nenhum dos seus si são questões. Todos os seus si são desculpas pelas declarações nutrajantes que você vai propor a seguir. Sua proposta é de que o homem que nos deu a palavra de Deus, o fundador da nação judaica que os... Eu vou precisar de toalha. Eu sempre pensei que é verdade. Por mais estranha e inconveniente, nunca deve ser escondida. Nunca. Obrigado. Não! Chega! Mas por que você ficou agressivo comigo? Não é com você! Como não é comigo? Eu estou sozinho aqui e você grita, chega! Você tem uma outra visita. Um espanhol com cara de idiota. Ele tem um bigode ridículo! O nome dele é Doli Deli. Dali. Pelo olhar dele está mais Dali do que daqui. É Salvador Dali, o pintor ignorante. Bom, de qualquer maneira, eu soubeu conselho de médico. Você devia estar descansando ao invés de se ocupar com esses estrangeiros. É. Eu estava atendendo um pedido do meu amigo Stefan. De quem é essa capa de chuva? É minha. Sua? É minha. É minha. É minha capa. Engraçado, sim. Mas ela me parece um pouco pequena pra você. É. Encolheu com a chuva. Uma capa de chuva que encolhe na chuva! É, indústria inglesa, Hong Kong, xing-ling. É pensamento. Qualquer ideia da tua cabeça pertence a ti. Mas tua imagem pertence a Dali. Ah, afasta de mim este lado. Eu também não gosto do trabalho dele. Dele quem? De Dali. Não como modelo, se eu soubesse que era essa a sua intenção. Oh, Dali não tem intenções, só tem intensidade. Vem para saudá-lo. Não se incomode, por favor, não se incomode. Ele saudou enorme. O que é que eu pendure? Não, por favor, não se incomode. Eu mesmo faço isso. Por favor, eu faço isso, Dali. Não, não se incomode. Não me deixa pinturar. Não, deixa eu pinturar, por favor. Então vai, Pedro. Vou pinturá-lo aqui. Esse é o Picasso. Picasso espanhol. Dali também. O senhor gosta de Picasso. Picasso é um gênio. Eu admiro. Dali também. Dali também. Picasso é comunista. Eu sei. Dali também, não. Não, Picasso. Não, Picasso. Não, Picasso. Não, Picasso. Não, Picasso. Você está sem roupa, temporariamente. Ah, então você vai ter que me aceitar do jeito que eu estiver. Ah, mas que sorte que nós temos. Olha, a sorte está do nosso lado. Olha aqui. Que beleza. É o seu número. Isso. Vai logo. Tá tudo bem. Mas não sei se... Não, não, por favor. Fique lá dentro, por favor. Fique lá dentro. Só para você prometer meu fim. Eu prometo, eu prometo. Quando? Quando minha ronda foi embora, eu bato duas vezes na porta e você sai. Por favor, por favor, não saia daí. Não saia daí. Ai, estou muito gelado aqui. Por favor, fico. Mais roupa. Eu vou arrumar mais roupa para você, mas por favor, fique lá dentro. É que é verdade, a cabeça e o saco. Com o ganso. Com o ganso. Eu posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Naturalmente. De que país você veio? Espanha. Imagina, eu odeio a Espanha. Me enoja a Espanha. Espanha, franco, paella. Então? Então, Jojo Vengo, tem muitos barbudos. Hombres, mulheres, crianças, tudo é barbudos. Chegamos ao final de mais um Cine Cultura. Acesse nosso site www.cineculturatv.com.br. Também temos Twitter e temos Facebook. Você encontra o programa Cine Cultura. Um grande beijo. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.